E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar E hoje eu vou ensinar pra vocês a versão completa da música Esse Cara Sou Eu, do Roberto Carlos Bom, o tom original dessa música é só o sustenido maior Mas esse tom pro violão é um pouco chato, porque ele só tem pestana Mesmo essa sendo uma aula completa, eu preferi ensinar com capotraste na primeira casa Pra facilitar os acordes, e vai fazer a música soar mais bonita também Porque os acordes vão ter mais cordas soltas Quem não tiver capo, não tem problema Pode aprender do jeitinho que eu vou ensinar e tocar tudo em uma casa pra trás Vai soar meio tom abaixo, mas não tem problema porque não vai ficar tão diferente assim, beleza? E quem quiser aprender a música de um jeito mais simples, eu também gravei a aula simplificada Beleza? Então vamos lá, eu vou começar tocando a música completa, pro pessoal ver como que vai ficar O cara que pensa em você toda hora Que conto segundos se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado, o que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Que esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz Que te faz feliz E que te adora Que enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Na introdução e na primeira parte a gente vai usar a forma desses acordes aqui Sol maior Mi menor com sétima Dó com nona Ré maior Ré sustenido diminuto E Lá menor com sétima Olha só O cara que pensa em você toda hora Me conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarre quem for que interrompa seus passos Está do seu lado que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Que esse cara sou eu Que esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar Logo depois eu mostro como que faz Então a gente começa montando aqui A forma do Sol maior E toca uma pra baixo Depois a gente vai alternar Seis batidas Começando com uma pra baixo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Esse é o ritmo que a gente vai usar Para tocar a música inteira O que vai variar É o número de vezes Que ele vai ser tocado em cada acorde Na introdução, por exemplo Ele é tocado duas vezes Em cada acorde Desse jeito Bom, como vocês viram Na introdução Ele é tocado duas vezes Em cada acorde E no resto da música É só ter atenção Porque em alguns acordes Ele é tocado uma vez só Em outros ele é tocado duas vezes Ou até mais do que isso Então, para treinar Eu sugiro que vocês voltem Na parte que eu toco a introdução Em primeira parte E acompanhem junto comigo A última coisa Que a gente tem que ter atenção É no acorde de Ré maior Que tem na primeira parte Onde a gente toca o ritmo Uma vez E depois toca só uma Para baixo assim Reparem que eu toco E depois dessa última batida A gente vai desapertar o acorde E abafar aqui com a mão direita Para cortar o som Esse acorde aparece Antes do último verso De cada estrofe E depois dele A gente volta a tocar o ritmo Normalmente Na segunda parte A gente vai usar os mesmos acordes Que eu já ensinei E no finalzinho Vai acrescentar o Ré sustenido maior Que é um acorde Que vai preparar A terceira parte da música O ritmo também é o mesmo Olha só Eu sou o cara certo Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz E que te adora Que enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Como eu falei O ritmo é o mesmo que eu já ensinei E varia com relação ao número de vezes Que ele é tocado em cada acorde A única alteração na segunda parte Acontece nos dois últimos acordes Onde tem uma preparação Para a terceira parte da música Desse jeito Na forma do Ré maior A gente vai tocar Uma pra baixo Depois mais uma E uma pra cima E na forma do Ré sustenido maior A gente toca do mesmo jeito Então a preparação fica assim Na sequência a gente começa a tocar a terceira parte Na terceira parte a gente tem uma modulação O que quer dizer que a música vai subir meio tom E pra tocar a gente vai usar a forma desses acordes aqui Sol sustenido maior Dó sustenido com quinta e nona Ré sustenido maior Mi diminuto Fá menor E Lá sustenido menor com sétimo O ritmo vai ser exatamente o que eu ensinei Pra gente tocar as estrofes da primeira parte O que vai mudar mesmo são os acordes Lembrando que a terceira parte é também o final da música Olha só O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Beleza? Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau